Eu tô no navio da Xuxa, sim! Neste vídeo você vai ver de pertinho como foi a comemoração do aniversário da Rainha dos Baixinhos um monte de show, Cláudia Leite, Daniela, Mercuriana, Carolina, KLB e muito mais e claro, o show de Xuxa que tá rolando aqui ó, e você vai ver tudo nesse canal e vem comigo, olha só além disso, você vai ver como é a experiência de passar alguns dias em um cruzeiro então cola comigo que tá no ar mais um Fui Confuso, roda a vinheta porque você vai ver de perto como é uma experiência em um cruzeiro temático, partiu! Pronto, bora começar o rolê do começo, estamos aqui no Porto Marítimo de Santos e a gente vai agora só entrega de bagagens, porque antes da gente fazer a nossa entrada no cruzeiro, a gente primeiro precisa o quê? Igual o aeroporto mesmo, despachar a bagagem, manda ela lá, lembrando ó, mochilinha e aqui tem as primeiras peças de roupa depois você vai entender por quê, quando a gente despacha a bagagem, até eles levarem ela lá pro nosso quarto demora um tempinho, então por exemplo, eu sou aqui, olha só, de calça e de tudo e aqui que eu vou fazer, já coloquei na verdade aqui na minha mochila uma peça de roupa, sunga bermuda, uma camiseta pra quando chegar lá no navio trocar isso tudo, aproveitar a piscina enquanto minha bagagem chega assim, ela demora um tempinho, essa dica é importantíssima então olha só, bora colocar tudo ali, despachar a bagagem, fazer o nosso check-in embarcar rumo ao navio da Xuxa porque o bicho vai pegar, sim, com certeza a gente vai relevar muito, enquanto a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo aproveitando, hein, não esquece de se inscrever aqui pra não perder nenhuma dica, pra você acompanhar tudo sobre cruzeiro, sobre viagem tudo aquilo que você quer fazer pra realizar os seus sonhos, afinal, viajar é muito mais que só viajar é a gente acreditar naquilo que a gente quer, por isso que esse navio da Xuxa você é tão especial e além de tudo, eu vou mostrar tudo sobre cruzeiros também, então vamos nessa comigo, partindo agora sim, hein, tudo pronto, já vamos embarcar, uma coisa muito legal, olha só, estou viajando com mala como se fosse quando a gente vai, por exemplo, viajar de avião, é mala de mão, então essa não precisou despachar, então por exemplo, toma um cruzeiro só de três, de três minutos e quatro dias, com uma bagagem de mão você consegue entrar sem precisar despachar a bagagem, por que que isso é vantagem? Porque você consegue entrar já com a tua bagagem entrar com tudo bonitinho, porque como eu comentei, se você for despachar, você vai receber a sua bagagem na sua cabine só um tempinho depois, então essa é vantagem, então já estamos aqui, olha só, com tudo prontinho na sala de, vamos falar de check-in, pra gente poder entrar e embarcar, lembrando que precisamos do comprovante de vacina, tá, então traga o comprovante de vacina, a gente trouxe ele impresso, mas pode ser também pelo ConexSUS, só você baixar lá o aplicativo e imprimir o comprovante ou trazer, mostrar ele impresso, tá bom? E trazer seus documentos também, afinal, você vai precisar dele pra poder embarcar, documento em bom estado, pode ser identidade, pode ser carteira de motorista ou em passaporte, tá abenado? Então, bora, que acho que a dona Xuxa já tá esperando a gente partiu Pronto, vamos conhecer o nosso quarto, é um quarto com varanda, mas sem cabine interna, que não tem essa varanda que eu vou mostrar aqui Lembra que eu comentei a questão da mala? Olha só, quando você vai chegando, se você despachar, eles deixam ali pra você entrar Então, vambora, você vai precisar usar esse cartãozinho aqui, quando faz o check-in, pra tudo Desde abrir o seu quarto, até cartão de consumo pra coisas que você vai comer, que vai beber aqui dentro Caso, tudo vai depender do pacote de comida ou de bebida que você tem no seu pacote quando for vir pra um cruzeiro Então, vambora, ó Vem, 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 olha o nosso quarto, bem-vindo à minha casinha aqui no cruzeiro, olha só que legal E aí, esse é o quarto, tá? Cama dupla Ali tem o sofá, já vou mostrar ali fora Vem cá, olha só o banheiro, tem um banheirinho nosso Olha que bonitinho, que fofinho Banheiro com chuveiro, com tudo É, pois é, organizadinho, agora a melhor parte tá aqui Olha que massa Que além de ter a câmera, é na vida a Xuxa, né? Olha o copo que a gente ganhou Já quero, pra colher sal Chega mais, chega mais pra ver Ó, cama, sofá, lugar pra sentar, uma TVzinha E aqui a vista, hoje, é da cidade de Santos, porque o nosso cruzeiro tá saindo daqui Mas já, já vai ser o quê? O bar E aí, ó, estamos aqui no 12º andar Bem-vindo a Santos, na verdade, bem-vindo ao Cruzeiro da Xuxa Vamos nessa? Seguinte, minha gente, olha só Assim como eu falei da primeira vez O primeiro cruzeiro que eu vim Eu vou deixar até aqui em cima o link pra você ver Como foi minha primeira experiência E agora a gente tá tendo essa aqui no MSC Fantasia E olha só, novamente Esse cartãozinho, você recebe ele no começo Você precisa de tudo pra ele Pra fazer qualquer coisa que você for utilizar aqui dentro É o seu cartão de acesso Tanto pro quarto, quanto pra qualquer tipo de consumo Que você vai ter aqui dentro E aí, já fica aqui na cabine, por exemplo, quando a gente chegou Olha só, as informações todas diárias, né? Vamos falar assim do Cruzeiro, ó Então hoje é sexta-feira Então eles colocam aqui Aí amanhã eles vão colocar de novo Mas já tem tudo, ó As informações, o pacote de internet ele sempre paga a parte Eu não vou contratar porque geralmente é uma fortuninha E a internet não é boa Então, inclusive, uma dica muito especial Como, por exemplo, esse Cruzeiro tá saindo de Santos Ele vai parar em Angra, em Búzios Então, durante o dia, você consegue ter internet no lugar Só a noite que ele estiver navegando Que você não consegue Então, como eu estou fazendo um detox de internet Principalmente no final de semana Então, isso é de boa, né? Então, mas tem a opção de você comprar internet por aqui também E aí tem a programação, olha só Manhã, tarde, noite Então, igual, por exemplo Hoje, ó Vai ser a festa do vermelho Com Cláudia Leite e Glória Groove Vou mostrar aqui Seis em sim E aí, olha só Tem aqui aonde vai ser, ó No décimo quarto andar A gente tá aqui no décimo segundo andar, né? Então, tem todas as informações aqui Então, de novo Você sempre vai receber, na verdade, ó Mas aqui, de novo Como é o navio da Xuxa Tem tudo Olha que bonitinho Meu Deus, que não teve infância Quem é da época da Xuxa? Já comenta aqui embaixo, ó Nos comentários E é isso Então, fica ligado Tá na dúvida do que vai ser? Tá aqui E uma outra coisa também Isso aqui, olha só As coisas aqui do Cruzeiro Eu já estou mostrando de uma vez já Se você for comprar na parte O serviço de minibar Ele pago em dólar Só que é tudo muito caro Então, uma dose de gin Oito dólares Ó Isso aqui dá mais ou menos o quê? Uns quase quarenta reais Uma água, ó Um refri, três dólares Uma água, dois dólares e quarenta Ou seja As coisas que são pagas em dólar Né? Melhor O custo é em dólar Mas você vai pagar depois em real E ser convertido É uma experiência maneira Quero ver como vai ser esse agora Porque esse vai ser um Cruzeiro temático Eu nunca tinha feito um assim antes Então a gente vai curtir juntinho por aqui Então, vamos nessa Seguinte, minha gente Olha só Restaurantes aos montes por aqui Porque num Cruzeiro como esse São quase Mais de 4 mil pessoas por aqui Então, tem vários restaurantes E a comida é liberada Ou seja, não tem restrição Você pode comer o que você quiser Alguns restaurantes É mais de um Eles abrem por um tempo maior Igual a praia agora Tá na hora do almoço Então, olha só Tô almoçando aqui bonitinho Tem restaurante ali Mas tem alguns Que funcionam 24 horas por dia Na verdade Uma quantidade bem reduzida E comida também Mais reduzida Só que Você como tem várias opções Então você consegue Por exemplo Cobertei de massa Até Tem uma parte só De cachorro quente De hambúrguer De batata frita Aí tem a parte vegana também Vegetariano Enfim E uma coisa Nesse navio específico E como é temático Esse da Xuxa Que a gente tá aqui Embora ele seja da MSC Ele não tem o pacote de bebida O que é o pacote de bebida? Geralmente você paga o valor Né? Pra você Beber o que você quiser Alcoólico ou não alcoólico Mas nesse caso aqui A gente tá tendo que pagar A parte Lembrando Ó Você abastece aqui No valorzinho do seu cartão E aí? Pedir uma coca Por exemplo Essa coca aqui Ó Ela foi 3 dólares Mais ou menos 3,45 dólares Com a taxa Isso dá mais ou menos O que? Uns 15, 16 reais É caro? É Porque de novo Esse cruzeiro Não tem pacote com bebida Mas geralmente Os cruzeiros Regulares Que não são esses temáticos Que tem show Você sim Consegue comprar o pacote de bebida E vai variar Uma média de 150 dólares Que dá mais ou menos O que? Uns 700, 800 reais Mas tem muito Que você já consegue comprar Com tudo Incluso no valor Então não precisa se preocupar Mas a parte de bebida Como água, café E a parte de comida Quer dizer Totalmente liberada Então é só isso Então bora comer Porque a gente acabou de chegar Mas vou ler tá bom Eu tô aqui Só na comidinha Batata, pita, salada Com a lasanha Com a delimbeca Olá, bom dia pra você Que saiu de Santos Na noite anterior Que teve esses shows incríveis Que você acabou de ver aqui Em alto mar E agora Bem-vindo Angra dos Reis Sim, chegamos aqui Estamos em Ilha Grande Angra, Ilha Grande Fica tudo pertinho Aqui no Rio de Janeiro Inclusive vou deixar Até aqui em cima Tem vídeo no canal Pra você que tá vindo pra cá E quer aproveitar O que fazer Quando tiver por aqui Vindo de um cruzeiro Ou não Mas você deve saber o que? Que os cruzeiros Geralmente fazem parada aqui Búzios, Santos Independente de onde você vai Essa rota em Rio Em São Paulo Nos estados do Rio de São Paulo Então você consegue descer Com cruzeiro Inclusive olha só Os barquinhos ficam pendurados Lembra do Titanic Mas gente Pois é ali ó Aí você consegue descer Pra poder aproveitar Então de novo Você não tem que pagar por isso Isso já sempre sai incluso No seu valor Agora a não ser que você Queira fazer excursões à parte Mas pra ser bem honesto Eu não recomendo Que você vai pagar Mais caro por isso E não ter necessidade O negócio é o que? Pegar o barquinho E conhecer É a que você por exemplo Desce em Angra Ou Ilha Grande Aqui perto E aí você faz o que? Contrata por lá O passeio que você quiser fazer Mas como é só um dia inteiro O legal é você Descer e andar Caminhar Pegar uma prainha Enfim E de noite Voltar pra cá Mas bora parar de falar Bora tomar um café Porque a gente tá no cruzeiro Isso tudo tá incluso no valor E a gente vai querer comer Muito agora Então vamos nessa O dia tá lindo hein Ai 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 Será que eu desço Ou será que eu coto na piscina A gente vai decidir junto Vamos nessa Pegando aqui pro nosso café da manhã Olha só Esse aqui é um dos restaurantes Que tem por aqui Somando entre restaurantes e bares São mais de 20 no total Então tem muita opção Esse aqui é o principal Onde é servido o café da manhã Então daqui a pouco Vai chegar a galera toda Pra vir aqui E óbvio A gente também Tem opção de almoçar por aqui Comidinhas por aqui E a gente tá aqui Por exemplo Somos no 13º andar Meu navio Sim gente É alto pra danar E lá no 14º É onde rola a área da piscina E onde rola os shows Que você tá acompanhando Por aqui no canal Falando nisso Não esquece de se inscrever Ativar as notificações Pra você não perder Nenhuma dica de viagem Ou de cruzeiro Ou do Brasil Ou do Serio Ou de todos os lugares Porque eu fui com o Fusco Que eu te mostro Como viajar E como você pode realizar seus sonhos Porque afinal Você tem como fazer isso? Sim ou com certeza Então bora conhecer Um pouquinho mais aqui E bora se divertir Afinal A gente tá no navio da Xuxa Gente Olha que elegância Meu Deus do céu Eu tô aqui revivendo A infância todinha E você tá vindo junto comigo Imagina como é que você morar no navio? Maravilhoso, né? E aí, olha só Hora de almoçar Aproveitei pra já fazer tudo de uma vez Aqui pra você que tá acompanhando o canal Foi confusco, hein? Pois é Então tem uma opção que é legal Além desse restaurante principal aqui Onde, olha Massas Frituras Enfim Tem um negócio de tudo, né? Pizza também Cachorro quente Hambúrguer Tem sim também Olha só A parte de saladinhas Pra você que é uma coisinha Olha só Um pouco mais leve De queijinhos também E se você for vegetariano Sim Aqui também tem uma opção Pra você Porque na verdade Tem uma parte do restaurante Que é pra você Que é vegetariano Então aqui todo mundo Tem espaço Ou seja Tem rolê pra todo mundo Então vamos almoçar Vamos parar de falar E almoçar Porque eu tô falando muito E quero comer Porque eu tô com fominha Vamos nessa? Tchau Seguinte Você tendo criança ou não Olha só O que que tem aqui no Cruzeiro também Opções Como se fosse um simulador de carro Olha só De moto Tem maneira também E aqui Aquele brinquedo Que eu nunca consegui até hoje Ganhar Meu Deus do céu Pegar um ursinho nesse negócio Nunca consegui Mais uma opção aqui pra criançada Ó, seguinte Em alguns cruzeiros Não é esse aqui Porque a gente tá fazendo Um cruzeiro temático Então tá cheio de show Mas sim Tem uma balada gigantesca Olha só Pra você aproveitar Como se fosse Olha E é real Uma discoteca mesmo E aí O que acontece Você acha que tá Fora da terra E na verdade Você tá onde? Dentro do cruzeiro Porque olha só Tô filmando aqui de dia Mas de noite É uma balada Incrível Com DJ Com música Com tudo Com bar Enfim A experiência completa Não é barco aquático Mas sim Olha só Tem um toboágua aqui Não Não Ele não vai cair Eu sei que tá achando Que ele vai cair no mar Não vai não A gente tá em Búzios Inclusive Olha só Não sei se eu vou conseguir Descer dessa vez Porque a gente tá no navio Temático Como eu comentei Mas você tem só onde descer Por exemplo Em Búzios e Angra Ontem a gente parou em Angra Hoje tá em Búzios Então só sai em vários Sai um barquinho aqui E deixa ali A partir dali Você consegue Por exemplo Passar o dia todo Aí sempre verifica O horário de saída De chegada dos parquinhos Pra você não ficar pra trás Pelo amor de Deus Mas enfim No vídeo de novo Colocar outra vez Aqui ó O vídeo Que eu fiz Primeiro cruzeiro Eu saí Conheci um pouquinho de Búzios Você pode aproveitar tudo Mas a gente tá aqui Pra falar de quê? Do Tobago Vamos nessa comigo? Meu Deus Minha gente Sim Consegue ler? Foto Xuxa Quem é que vai tirar Uma foto com a Xuxa? Rolou um sorteio por aqui E Fusquim Teve a oportunidade De vir tirar uma foto Com ele Olha Já estamos todo mundo Aqui no Tiago A gente vai entrar ali dentro E essa é como se fosse Uma moldura De um quadro Pra tirar uma foto Com ela E aí lógico Vai passando ao mesmo tempo Muita coisa na cabeça Porque Eu tenho 37 anos Esqueci Vida Ai de esqueci Mas Quem é que nunca Pensou em vê-la de perto Então Meu Deus Que oportunidade legal Então Vamos tentar mostrar O que dá por aqui Porque vai ser uma Não sei o que Vou poder levar de câmera Mas a foto Vai entrar aqui Vai entrar assim Pronto Deu certo Olha aqui Minha foto Com a Xuxa Ó Vai dar o zoom Olha aqui Minha gente Ai 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 Eu fiquei Meio bamba Não vou mentir Que as pernas Eu vou trebida Mas enfim Tá aqui Vou tocar com a rainha Olha só que legal Como a gente tá fazendo Um cruzinho temático Esse aqui é da Xuxa Tem além dos shows Que tão rolando por aqui Que eu tô mostrando tudo Por aqui no canal Tem uma exposição Com marcos importantes Da carreira da gente Olha só Olha a homenagem De quando ela bateu o recorde De 8 milhões De cópias medidas Certificado Ela só no Facebook Pode ela ganhar Só troféu de imprensa Tem tudo 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 E uma coisa bem legal Até mostrar aqui Uma parte muito maneira É que além de figurinos Super marcantes Da época Que ela apresentava Esse programa Que ele usava Olha só De novo Lembra gente Esses certificados De platina Por exemplo Olha que legal Tem aqui Um globo terrestre Com os lugares Onde o programa Show da Xuxa Mas na verdade Todos os programas Da Xuxa Passaram no mundo inteiro Olha só E a gente tá entendendo E vendo a dimensão Do rolê E da importância Que ela teve Na verdade Que o mundo inteiro É a rainha Dos baixinhos da América Pelo menos No Brasil sim Mas o mundo todo Olha só A gente consegue ver Olha Tudo aqui Tem tudo Olha só Você consegue ver Aqui Do Brasil Exportado Para o mundo inteiro Olha que legal É que tem todas As informações Olha só Teve o Globo Internacional Teve Espanha Estados Unidos Brasil Olha só Que maneiro Que lindo Comigo Comigo Vai 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 E aí Curtiu essa experiência? Pois é Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações Para não perder nenhuma dica E lembrando que aqui no canal Já tem um outro vídeo De um cruzeiro Que eu fiz Minha primeira experiência de cruzeiro Então se você quiser ver É só clicar aqui em cima E você vai pegar todas as notificações Combinado? Então a gente se vê Pelo Brasil Pelo mundo Pelo cruzeiro Por aí Afinal Não tem nada melhor que viajar E a gente viajar Por último Por aqui no Fui Com Foco Beijo Até mais Fui Fui Com Fusco